Acho que já está, vamos esperar aí, deixa eu ver como é que está o som. Ok, som. Deixa eu ver se a gente pode trazer um pouquinho mais para cá o microfone. Deu. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Dezoito espectadores aqui, sejam bem-vindos todos vocês. Meu nome é Daniel Kroll, eu estou aqui com o professor Alexandre. Olá, tudo bem? Professor do curso de desenho, certo? A gente vai fazer o seguinte, como começou agora, não tem 30 segundos, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Estamos com 46 espectadores. Eu quero saber se vocês estão ouvindo bem. A gente tem aqui um telefone, Silvio Santos Style aqui. E por favor, vocês comentem se vocês estão escutando bem, ok? E aproveito e pergunto de onde vocês estão falando, que cidade, tá? Se vocês são estudantes ou já são profissionais, deixa no comentário embaixo do vídeo, que a gente vai olhando e a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver se a gente abre aqui. Olha só, a gente já está aqui ao vivo. Vamos ver aqui, travando. Travando o que? O som, pessoal? Diga lá, ou é imagem. Se for imagem, aí é de cada um, tá? É de cada um. A internet de cada um aí, tá? Mas aqui, a princípio, está ok, mas... Digam lá, digam lá como é que está o áudio, o vídeo. Vou dando uma olhada aqui. Deixa eu atualizar comentários. Também vou pular. É porque a gente tem que falar, acho que, mais perto. Isso, traz, vamos usar ele mais perto aqui para falar, acho que talvez agora deve ter ficado melhor, né? Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal, então. Se estiver tudo ok, diga onde vocês estão, tá? E assim, vai ser assim esse... Deixa eu... Como eu estou falando, vou trazer aqui, vou conversar aqui direto. Como é que vai funcionar, né? A gente vai fazer uma apresentação, vocês vão tirar muitas dúvidas com o professor que está aqui, né? E depois vocês podem pôr as dúvidas que vocês tiverem, tá? A gente vai estar tirando com vocês, certo? Seja de desenho, seja inseguranças, enfim. A gente teve muitos e-mails de gente fazendo um mini curso, muita gente interessada, né? Teve, naturalmente, muitas dúvidas e a ideia aqui é estar tirando essas dúvidas, tá? Então, vocês se sintam bem confortáveis para estar perguntando o que vocês quiserem, tá? A gente vai ficar por aqui até tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, esperar mais um pouquinho aí, estamos com 68 espectadores. É, 8 e 5, né? A gente vai esperar mais um pouquinho aí, tá bom? Enfim. Vou tentar mostrar, não vai ter áudio, mas eu vou tentar mostrar algumas partes do curso mais avançadas. Então, vou mostrar a parte de croquis, vegetação, as figuras humanas, né? E assim, a perspectiva de três pontos também. Tá, e a perspectiva de três pontos. O que a gente vai fazer? A gente vai, como o vídeo é longo, eu vou deixar passar um pouco, aí eu vou para o meio do vídeo, ver um pouquinho, tá? E aí vocês me dizem se vocês estão conseguindo ver, tá bom? Mas eu acredito que a gente vai conseguir sim, tá? Vamos lá, então. Deixa eu aqui, novamente, para o Media Player. Acredito que vai dar certo sim, vamos lá. Então, esse aqui, deixa eu ver o que é. Vou colocar assim. Opa. Miranda, me diga se você está vendo a Media Player aí. Tá, e acredito que aqui, Alexandre, você pode ir comentando alguma coisa. Ah, legal. Isso aí é a perspectiva com três pontos de fuga, né? Onde eu escolhi aí dois pontos, não fiz a linha do horizonte aí no meio, que é para não estragar o desenho. Vou fazer aí o primeiro traço, que a gente chama de verdadeira grandeza, que é o tamanho do nosso prédio. E o meu ponto, o terceiro ponto, eu acho que é definido aí embaixo já. E aí, vou começar a levar as linhas para os pontos de fuga. Sempre, né? A gente sempre desenha usando pontos de fuga, porque é para dar a perspectiva, mas sempre à mão. A gente não usa régua durante esse processo aí. E esse é aquele desenho que a gente acabou de mostrar ali, com três pontos de fuga, né? Vou dar uma... Pode dar uma... Pode, pode. Adianta aí. Olha lá, estou quase finalizando o desenho, toda a construção, né? Antes de colorir. Ele dá uma distorcida, sim, porque vem com todas as linhas vindas de baixo, mas é super legal. É isso que dá o efeito da perspectiva. Deixa eu só comentar uma coisa, pessoal. Eu estou passando o vídeo aqui, algumas pessoas estão dizendo que pode estar dando uma travada, mas, obviamente, o vídeo é liso, né? Se está dando alguma travadinha para alguém aí, é por causa da internet, mas o vídeo está bem liso, tá? E como eu falei para vocês, o vídeo é grande, esse vídeo tem 10 minutos, quase. Então, a gente vai estar dando um pincelado, porque vai ter outros vídeos que a gente vai falando aqui, e ele vai comentando, tá? Então, pode continuar, Alexandre. Ah, então, estou terminando de construir. Pode passar um pouquinho, só para a gente... Começou a usar a caneta marcador para ilustrar, né? Que eu gosto bastante dessa técnica, como eu já tinha falado. Não adianta mais um pouquinho. Não, não, então. Aí. Você vê que é uma técnica rápida, né? Eu fiz aí em 10 minutos esse desenho, e já conseguiria apresentar, se fosse um desenho de apresentação. Mas isso aí é um exercício que a gente faz durante o curso, tá? É uma das aulas. A gente usa aí, a gente comenta sobre vários marcadores, né? Várias marcas aí, porque tem umas marcas caras, mas também tem as marcas mais baratas, que a gente pode comprar. Tipo, o Magic Color é uma marca bem mais barata, né? Aí, se eu uso aí o ProMarker, mas o Magic Color também é bom, dá para usar aí como uma alternativa, né? Pode passar. Estou quase finalizando aí com o desenho da rua, né? E aí, eu vou finalizando o desenho com o céu, que fica super legal, dá um destaque aí para o projeto, né? Essa aí já está na segunda passada do céu, que eu já passei uma vez, um pouquinho antes, aí eu já estou passando a segunda vez, ó. Alguém falou que parou a transmissão. É, mas não parou, não. Está ótimo. Está ótimo? Ótimo. Pessoal, melhorou? E eu acho que acredito que sim, né? Poxa vida, são problemas técnicos, né? Vocês me perdoem, mas eu acho que agora o áudio... O áudio está melhor, o pessoal está dizendo que o áudio está melhor. Deixa eu ver aqui. Melhorou. Ó, pessoal, melhorou o áudio mesmo, tá? Bem, tem bastante coisa para a gente mostrar ainda. Mostramos aqui o primeiro vídeo, né? E a gente vai mostrar outros vídeos agora. Qual que é a ideia aqui do professor? É mostrar algumas coisas mais avançadas. Mas enquanto... Me veio uma outra dúvida aqui, Alexandre. Pergunta aí. Antes da gente... A gente viu que as canetas, a gente viu que existe um material, né? Um material, digamos, básico, um material padrão, né? Mas o curso, se a pessoa tiver um sulfite, um papel manteiga e um lápis, você vai me dizer melhor. Ele já conseguiria trabalhar todo o curso, as técnicas, né? Técnica de três pontos, de perspectivas, etc. A perspectiva é possível fazer desde o primeiro vídeo do curso até o final. Você pode utilizar apenas aí um papel sulfite e uma caneta. Certo. Ou um lápis, né? Certo. E com o tempo, a pessoa pode ir adquirindo os materiais mais avançados e tal. Mas é possível realizar todo o curso só com um lápis e um papel. Hum, então tá. Porque teve gente... Porque a gente está trabalhando aí mais no curso, a perspectiva mão livre. A parte de ilustração que envolve um material mais caro, a gente também trata, mas não precisa ser exatamente agora que você compra o material. Você pode comprar mais pra frente quando você estiver aí com outras condições, né? Não tem problema. É porque teve gente que falou, ah, mas se eu não posso fazer o curso, porque eu não tenho ainda as canetas ou o que, né? Não, dá pra fazer. É, então. Isso já é bom deixar pontuado que não tem problema, né? O cara pode comprar uma caneta bem mais barata, que é essas da Magic Color, por exemplo. É super acessível. Cada uma custa aí três, quatro reais, entendeu? Ah, então, tá bem. Então, depois até... É tranquilo, depois você passar, sei lá, uma caneta top, uma caneta média. Com certeza, no começo eu comprei as canetas mais baratas, quando eu comecei a aprender a desenhar. Depois eu fui comprando outros materiais mais caros, né? Ah, então é isso aí, pessoal. Depois você vira fã de papelaria. Ah, é verdade. Bem, vamos lá. Eu vou colocar outro vídeo, tá? Então, o primeiro vídeo foi a perspectiva de três pontos. Isso aí. De novo, desculpa pelo áudio, tá? Mas agora tá todo mundo dizendo que tá filé. Então, a gente ainda vai apresentar mais dois vídeos. E só apontando vocês. Mostrando esses vídeos, depois a gente começa a abrir pra vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E aí a gente vai ler e vamos responder até vocês acabarem com as dúvidas. Então, tá. Vamos lá. Eu vou colocar outro vídeo aqui. Enquanto eu... Deixa eu carregar esse vídeo aqui pra saber qual que vai ser. Vamos mostrar... O mais longo é a vegetação. Vai, tá. Ou então põe o croquis ali, ó. Croquis que é mais rapidinho, né? Vamos dizer assim. Peraí, pessoal, que eu já vou compartilhar a tela com vocês. Só tô posicionando o vídeo aqui. Eita, mundo velho. Aí, vamos deixar ele assim. E vamos lá. É... Media Player. Partilhar. Então tá, o professor vai comentando, tá, pessoal? Eu vou fazer o croquis do Royotaki, né? Que é o Hotel Unique ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo. E ele é super rápido de fazer, ó. Tô usando uma caneta um pouco mais grossa. Uma caneta comum aí da Faber-Castell mesmo. E é um croquis super rápido. É uma técnica, um tipo de desenho super tranquilo de fazer. Mas num primeiro momento parece difícil, né? Mas com o tempo, com a prática, você vai pegando o jeito e sai o croquis, né? Sai o desenho. É claro que você fazer um croquis de um outro arquiteto já é diferente do que você fazer os seus próprios croquis. Os seus próprios croquis saem melhores. Porque nada tá na sua cabeça. Você vai pôr da cabeça pro papel. Vai sair rapidinho, né? Mas você copiar um croquis é um pouco diferente. Tá. Ali você fez uma vista. Eu fiz uma vista frontal. E aí eu vou fazer aí uma perspectiva. Uma pergunta aqui de um leigo, tá? Que talvez as outras pessoas tenham. O croquis realmente é uma questão mais rápida? Uma ideia mais volumétrica? É a primeira ideia do arquiteto é o croquis. Você não precisa muita precisão no traço. Você não precisa medidas. Você faz assim, pra capturar uma ideia mesmo. Tá. Às vezes o cara tá em algum lugar que, puxa, lembrei de alguma coisa. Puxa, essa ideia é boa. Você consegue aí fazer um croquis desse tipo aí, por exemplo. Em qualquer papel pequeno, com qualquer lápis, com qualquer caneta. E depois você vai pro escritório fazer aí um desenho mais elaborado, né? O croquis não precisa elaborar muito, né? Entendi. Ah, legal. Ficou sucesso. Vamos ver outro, pessoal? Deixa eu parar a partilha aqui, pra mim, pra que eu abra outro. Uma coisa que também é um pouco pertinente, assim, é o que eu acho muito bacana, né? Porque a gente tem uma gama lá, né? Na arquiteto a gente tem lá os cursos técnicos de 3D, de V-Ray, né? E eu já vi, por exemplo, o Benedito Abut, lá pra gente, ele só usa desenho, né? Um livro, e é uma coisa tão bonita, artística. E ao mesmo tempo passa toda a ideia do projeto em si, né? Então, é o que eu falo, depende muito da situação, mas a esmagadora maioria das situações é realmente, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e as pessoas fazem muito errado isso, é projetar já no CAD, por exemplo. Teve a ideia, a pessoa nem vai ali e pega o... não. Ele já tenta fazer o projeto diretamente num programa técnico. E aí eu acho que já mata, né? Mata porque é o seguinte, você... a hora que você vai pra um CAD, você tem que pensar em comando, em linha, aquela coisa toda dos comandos do AutoCAD, que são mais descomplicados, né? Então, a ideia inicial, eu prefiro ainda o desenho à mão. Claro, mas tem o SketchUp, mas de qualquer forma, você vai precisar no SketchUp pensar em comandos, você não tem essa liberdade de num papel fazer três, quatro traços ali, você faz e cria alguma coisa diferente, né? Essa liberdade, essa... a ideia de... a ideia de ter ideia e traduzir em um hardware, vamos dizer assim, é muito mais fluida com o papel e a caneta do que você intermediar com o hardware de computador, né? Não tenho dúvida. Porque aí, aqui, nesse caso, computador é quando você já tem a ideia, né? Aí sim, é no processo de trabalho, né? Isso, processual, exatamente. Porque depois, quando você já tem a ideia do projeto, você vai passar aquilo pro computador, E aí sim, porque a mão, o processo do projeto todo, depois não vale a pena, porque você tem modificação de projeto, é o projeto executivo, são cortes, fachadas, aí você não vai fazer à mão. Exatamente. Aí vai utilizar um CAD, um Revit, por exemplo, né? Mas no caso da criação inicial, eu ainda acredito no desenho à mão. Certo. E uma outra coisa que eu percebi também, é que assim, com os lápis, a volumetria e você trabalhando, você pode entregar uma perspectiva que não seja de 3D, mas você tem muito detalhamento. Sim, já entreguei. Com geração. Já entreguei. Eu já me enxavi, já. Eu falo do Benedito Butch, que é o mais assim, mas esse é dele, até hoje ele usa. Até hoje ele faz. Poxa, aí é fantástico, né? Então tá, vamos então ver mais um vídeo, tá? Eu sei que eu acho que, às vezes, é o arquiteto mesmo que não dá valor para o desenho à mão. O cliente, ele vai, ah, mas o cliente exige uma perspectiva 3D renderizada. Não sei, eu acho que é legal, o cliente gosta de ver, mas eu acho que a gente mesmo, enquanto arquiteto profissional, acabou começando a desvalorizar o desenho à mão. É, e eu quando vejo um desenho bacana como é o seu, assim, eu acho fantástico. Meu, e todo mundo acha. Todo mundo que vê um desenho à mão, você vê no Face, quando eu gosto de pessoa, fica assim, ó, é aquilo que a gente conversou no começo, ah, como eu queria fazer isso. Tipo, é mais sonho, cara, sonho, a pessoa desenhar a mão livre do que fazer um cursão de SketchUp, mostrar um render. Você cansa de ver isso, a pessoa fala, legal. É, porque é muito pessoal, agora que você vê que o cara desenha a mão, você fala assim, nossa, que legal, né? Você sabe desenhar a mão. O cara foi ali, organicão mesmo. Então, você vê, por melhor que seja uma perspectiva em 3D linda, se você pegar uma que você fez à mão e coisa, a que fez à mão é instintivo. Você fala, meu, o cara tá ali, né? Tem um valor pessoal ali do arquiteto. Vamos lá, vamos mostrar outro vídeo aqui, a perspectiva humana agora, né? Deixa eu carregar aqui. É, figuras humanas. Deixa eu dar um pause e vamos lá compartilhar a tela, pessoal. Só um minuto. Deixa eu... Vamos lá. Media Player. Beleza. Vamos lá. Legal. Isso aí eu já tinha desenhado alguma coisa, né? Umas figuras humanas mais simples ali em cima, ó. Que é quando você tem um desenho menor, um desenho mais longe, né? Ou então, quando você precisa de um pouco mais de detalhe, você tem aí já umas pessoas mais detalhadas, né? E aí é um desenho... Você não chega a desenhar o corpo humano mesmo. Parece um desenho de moda, né? Você desenha só as roupas praticamente da pessoa. E é legal você ter um desenho... O desenho à mão. O desenho da figura humana pra poder dar uma sensação de escala, de proporção aí no seu desenho, né? No projeto. E aí você pode colorir ou então só ficar em preto e branco, né? Eu já comecei a usar aí a colorir com o marcador, né? Que é uma técnica que eu gosto muito, já falei. Pode ser também no lápis de cor, que todo mundo tem, né? Lápis de cor é mais comum do que os marcadores, né? Que é um material um pouco mais avançado. Aí você tá terminando a coloração, né? Aí tá terminando de colorir, ó. Olha que bacana, fica, mano. E você explica desde essa primeira parte... Eu desenho... Eu desenho... Eu desenho todas ao vivo, cara. E vai explicando... Desenho uma por uma, mostrando, pra fazer devagar. A pessoa pode parar o vídeo, né? Putz, né? E eu acho que também é legal quando chegar nessa aula, eu deixar um material pra pessoa copiar. Porque às vezes é difícil você começar do zero desenhar a figura humana, né? Porque é uma das coisas mais difíceis. A vegetação é difícil e a figura humana é difícil, né? Então eu vou deixar um material aí impresso. Essas pessoas aí, essas figuras que eu deixei, que eu desenhei, eu vou deixar impresso que é pra no começo você copiar elas lá que precisa, né? Tá, bem bacana. Vamos pra vegetação. Vegetação. Tá, vamos lá, pessoal. Vou só mostrar agora exemplos de vegetação. Já vou... Já vou compartilhar com vocês um minutinho. Vamos lá. Deixa eu... Dar o play, né? É bom, né? Pronto. Tudo bem. Vamos lá. Pode ir. Então eu vou fazer aí, eu faço primeiro aí a... Uma base com lápis, né? Que ajuda você... Às vezes ir direto desenhar com a caneta... Você pode... Não dá nem tempo de errar, né? Mas aí eu fiz uma base toda com lápis primeiro. Depois eu vim fazendo todo o desenho da... Da vegetação em planta, ó. É legal você saber desenhar a vegetação em planta em vista, né? Em perspectiva, porque às vezes você precisa fazer uma apresentação de uma implantação com uma residência ou coisa do tipo. E você tem lá a vegetação pra desenhar em planta. Pô, é difícil desenhar a vegetação em planta, né? Tem vários tipos de vegetação. Tem um círculo simples, mas tem esse daí que é um pouco mais elaborado. Você consegue um desenho bem legal. E a gente vai fazendo do zero, bem devagar. E terminei de desenhar ali a... Ela em planta e vem o colorindo, né? Tô usando aí marcador de novo, né? Não sou fã do marcador, Daniel. É porque é rápido, né? É porque é super rápido, né? O lápis de cor também é legal, eu gosto, mas... Mas a área é mais... É que o marcador, você preenche rápido, né? A velocidade é outra. Tá. Aí uns pontinhos ali no chão, né? Pra dar um movimento, né? A graminha e tal. Tá, vamos lá. Não esquece que a gente tá passando mesmo, tá, pessoal? O vídeo aí pra... Aí já é uma mais fininha. Começou a colorir, é. A caneta tem duas pontas, né? Uma ponta mais fina e uma ponta mais larga. Que aí quando o desenho é pequeno, você vai preenchendo com mais calma, né? E aí eu tô usando uma outra cor, ó. Uma outra canetinha que é mais escura, que é pra dar uma... Uma volumetria, né? É, uma sensação de sombra, né? Não é a sombra projetada no chão ainda. Que eu vou fazer daqui um pouquinho, ó lá. Tô usando uma caneta cinza que é pra projetar no chão a sombra. Bacana. Lá, eu já tô usando a mesma folha pra fazer a vegetação em vista, né? Lá, já terminei de desenhar aí a forma dela e vou preencher de novo com o marcador. Também da mesma forma, você preenche com o marcador mais claro e tem aquele espaço ali embaixo, né? Que é a parte inferior da copa, que você vai preencher um pouquinho mais escuro também. Olha lá, um pouquinho mais escuro, que é pra dar uma sensação de profundidade, né? De volume da vegetação, né? Os pontinhos que não pode faltar, ó. Dá um movimento pro desenho, né? Fica legal. E o céuzinho, ó. Bem bacana, bem bacana. Vamos lá. Fechei aqui. Olha, eu acho que ficou bem bacana, né? Os exemplos, né? Então, um exemplo aí de perspectiva três pontos, um exemplo de croquis, figuras humanas, vegetação, né? O que a gente pode fazer agora? Eu vou... Vamos comentar um pouco do conteúdo do curso. Enquanto você fala, eu vou mostrando seus trabalhos aqui impressos pro pessoal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Você pode até... Você pode até ler aqui. O pessoal vai tá vendo a câmera ainda, tá? Isso aqui vai te ajudar. Então, fica à vontade aí, falando do curso. Então, aí a gente começa lá o curso logo nos primeiros exercícios, né? Os exercícios iniciais, que foi o que a gente usou aí no minicurso, né? Pra quem assistiu o minicurso, a gente começa lá pra você ter um pouco mais de precisão no traço, né? Deixar o traço um pouco mais reto, deixar o traço mais preciso. É legal, aqueles primeiros exercícios, né? E depois venho trabalhando aí na construção de perspectivas com um ponto de fuga, dois pontos de fuga. Esse aí que vocês estão vendo é o MASP, né? Eu desenhei com um ponto de fuga. As perspectivas com dois, com três pontos de fuga. E eu começo do zero mesmo, Daniel. Eu venho montando e eu dou referências pro aluno vir desenhando comigo, tá? Não é que eu vou lá e desenho uma perspectiva do MASP, por exemplo, assim, e o pessoal... Do nada, não. Não, como? Eu dou lá a linha do horizonte, ó. Você desenha com tantos centímetros aí e tal, só pra pessoa acompanhar. Porque o legal desse curso é o pessoal poder acompanhar junto, né? Então, tá aí. Vocês estão vendo uma perspectiva aí com caneta Nankin só, né? Uma que a gente vai usar também, uma técnica que a gente faz, né? Não esse exercício, é um outro. E aí uma perspectiva interna, né? De interiores também. A gente tem, acho que, três aulas de perspectiva de interiores. Também legal. A gente fala do croquis, que vocês assistiram um pedacinho aí, né? Do vídeo, né? O desenho da vegetação, figuras humanas, que foram os que a gente trouxe aí pra ver. E a observação de edifícios arquitetônicos com grafite também. Eu ensino a fazer o desenho de observação, porque é um pouco difícil fazer isso com vídeo, mas eu acho que eu consegui passar isso pra frente, né? Como você pode observar um desenho de rua, né? Que você vai na rua desenhar. Então, você consegue observar, usar o lápis como referência e tal. É bem legal, tá? Eu desenho com caneta Nankin, já falei também. E uma perspectiva interna com um e dois pontos de fuga e olho de peixe. Eu vou fazer essas duas, essas três perspectivas aí, pra quem trabalha com interiores é legal, né? Sente falta aí. Vou falar do lápis de cor. Não trouxe nada aí de lápis de cor pra mostrar, mas eu vou comentar também do uso do lápis de cor e o uso do marcador, né? São os temas que a gente faz aí na aula. Essa imagem que eu tô mostrando aí, eu gosto dela porque a gente desenha... Qualquer objeto que você tiver, você consegue desenhar ela dentro de uma caixa. Você tá vendo essa garrafa poltrona? Eu desenhei um volume primeiro, uma caixa, e depois eu vim trabalhando e polindo, né? Desculpindo, vamos dizer assim, né? E você chega nos desenhos. Quase tudo que a gente desenha dá pra colocar dentro de uma caixa. Isso daí é uma das aulas também, a gente fala disso. Bem bacana. Poxa. Aqui acho que eu sou o croquis, né? É isso, croquis é isso aí. Faz parte da aula de croquis, né? Eu desenhei dois do Oscar Niemeyer, que são croquis bem famosos, né? O Palácio do Congresso aí, e o olho lá em... Em Curitiba. É, em Curitiba, né? Aquele, eu acho que é um croquis do começo. É, esse daí também é. O desenho de três pontos, né? Talvez seja. Não, é outro. Não, é de dois pontos esse aí, é outra coisa. Poxa, bacana. É. Vamos lá, pessoal. Eu acredito que conseguimos dar uma boa esplanada, né? Se quiser deixar... Ó, aqui tem mais um. E o que eu acho que a gente vai fazer agora, pessoal, é partir para as dúvidas, tá? Vamos, vamos... Agora eu peço para vocês começarem a escrever as dúvidas, tá? E a gente vai começar a tirar uma... Olha que legal, a G Ferreira aqui, ó. Ainda penso no papel, só depois que vou para o CAD. É isso daí, a ideia é essa mesmo. Já dizia o tio Oscar, arquiteto tem que saber desenhar. Olha, o Manuel da Silva aqui está dizendo assim, os marcadores também têm referência? Sim, eu comento isso na aula de... Acho que na aula dois, se eu não me engano, dois ou três. No minicurso eu também falei, né? Dos marcadores. Mas, é... Não, não falei referência, Daniel. Eu vou ter a folha, o... A lista de materiais impressa tem a referência dos marcadores. Tá, então a gente vai ter esses dados. Tem tudo, tudo, tem. Bacana. Eu vi uma outra pessoa aqui falando um negócio que eu achei muito bacana aqui, que ele começou a fazer o curso, o minicurso, fez um telhado e sentiu da 20. Eu não sei onde... Ah, daqui é o Fernando Pinheiro. Fiz o telhado e os tijolos na primeira aula e foi muito bom, me sentiu da 20. Tá vendo? É porque não é... É porque, tá vendo? Não é aquele bicho de sete cabeças. Se ele começou a fazer, ele... Aquele negócio... Poxa, eu tô conseguindo, né? Mas, é... Que legal é isso, cara? Os exercícios iniciais deixam a pessoa com um traço melhor. Você viu que o cara já se sentiu da 20, né? Exato. Putz, meu, que legal. Vamos lá. Mostra novamente a figura humana no vídeo? Eu mostro no finalzinho, tá, pessoal? Vamos lá. Qual o valor do curso, né, de que ter? Então, foi como eu comentei, tá? Hoje, até meia-noite, tá 299. Eu botou um laranja embaixo do vídeo. Ou ele já entra lá na página pra vocês. Deixa eu atualizar o comentário aqui. É... Vamos lá, pessoal. Fico... Eu tô aqui esperando vocês enviar as perguntas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Mais recentes. Vamos lá. Atualizar comentários. Eu não estou... Deixa eu ver aqui. Vocês estão escrevendo, pessoal? Porque eu tô dando aqui atualizar comentários e eu não... Ainda não apareceu pra mim aqui. É... Vamos lá. Eu tô dando aqui um atualizar. Faltou o olho de peixe, o Fernando Perno falou, pra mostrar, né? Mas no curso... No curso eu falo. No curso faz, né? Eu não trouxe nada pra mostrar. É... Não consegui trazer. Tá. Mas no curso explica, tem aula sobre o... Tanto como montar. Tá. Uma perspectiva externa que a gente faz. Tá. E uma perspectiva interna também. Vou fazer olho de peixe também é possível, né? Tá. A olho de peixe parece aquela lente da máquina fotográfica, né? Que deixa a imagem meio curva, assim. Fica super legal. Certo. Então tá. Então ele explica, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Vamos lá. Olha, ele tá dizendo aqui o seguinte. Vamos lá. Daniela e Porto. Por quanto tempo o aluno terá acesso ao curso? Então, o curso é na plataforma... É para falar da arquiteta. Login e senha. Abre pra vocês, né? O curso tem duração de três anos, tá? Então você vai ter três anos pra estudar o curso, tá? E lembrando, né? Não sei se o pessoal do minicurso viu a... Seria aula quatro. Seria o último vídeo. Que mostra que a pessoa vai ter um grupo fechado, secreto, no Facebook. Que o professor vai estar diariamente lá tirando dúvidas. E assim como vocês estão vendo esse hangout, vai ter alguns hangouts regulares que o professor vai fazer pros alunos, tá? Então, como que vai funcionar? A pessoa tá lá escrevendo no Facebook, no grupo. E aí começou a aparecer dúvidas muito incomum. Aí, ao invés de ficar tirando no escrito, a gente vai fazer um hangout, tá? O professor vai fazer um hangout dessas dúvidas. Eu falei com a Daniele, tá, Daniele? Aí o Renan Cardoso, quantas horas de curso? Você tem mais ou menos a ideia? Porque... Cara, eu acho que vai dar mais de seis horas. Seis horas. Porque são 40 aulas, né? E na média aí tava dando 12, 15 minutos cada... Cada aula. Cada aula, tá. Então, Renan, vai ter mais ou menos seis horas de curso, umas 40 aulas. Mais ou menos, não precisa minuto e segundo, tá? É, não tenho certeza aí. Mas mais de seis horas tem, de seis a sete horas por aí. Tá, bacana. Rui Raoli, vamos lá. Além desse curso, Alexandre, existe outros pra aperfeiçoar o desenho ou esse é suficiente? Vamos dizer, esse curso é básico, intermediado, avançado? É porque eu começo do zero, com os exercícios iniciais. Começo montando uma perspectiva só volumes. E eu, depois eu executo uma perspectiva, como o do MASP, por exemplo, né? Que a gente fez ali, que eu mostrei. Ou aquela perspectiva com três pontos. Então, eu vou comentar geral, tudo. O básico, intermediário e avançado. Então, se a gente sentir necessidade que os alunos estão querendo uma coisa mais avançada ainda, a gente pensa alguma coisa depois. Tá, é porque o nosso curso é modulável, né? Depois os alunos acabam querendo alguma coisa, como eu falei pra vocês. É por isso que tem o Tira Dúvidas e alguns outros Hangouts. E fatalmente esses Hangouts, como vai ser explicativos, acabam entrando como aula do curso depois, né? E o grupo, o Facebook, o grupo Tira Dúvidas, é legal porque os próprios alunos podem trocar informação, postar os desenhos feitos, ou o pessoal comentar os desenhos. Exatamente. Tem bastante troca de informação mesmo na página do Face, né? É uma página secreta, tá, pessoal? Não é uma página aberta que vai entrar qualquer um, não. É só pra quem é aluno, exatamente. É só pra quem é aluno, né? Até porque não é justo pra quem adquiriu o curso fazer o investimento, né? Então é isso, Raul. O que mais, pessoal? Fiquem bem à vontade pra tirar as dúvidas, tá? Esse aqui é um olho de peixe. É só um volume, né? O que a gente fez, ó, fez agora aqui, ó, só pra ter uma ideia do que que seria a ideia do olho de peixe aqui, né, na perspectiva. É quando você tem, por exemplo, você tem a... Vou desenhar a Avenida Paulista. Se você tiver numa das pontas da Avenida Paulista, você só enxerga a outra ponta. Mas se você tiver no meio, desse jeito, você consegue enxergar, por exemplo, na Paulista. Você conseguiria enxergar... Então, no meio da Paulista, você consegue enxergar o final, uma das pontas, lá perto da Praça Oswaldo Cruz, por exemplo, e do outro lado, lá perto da Consolação, né? Então você consegue desenhar todos os prédios aqui, todos os edifícios, numa única vista. É super legal. Essa perspectiva é interessante. Entendi a utilidade dela. Você consegue uma panorâmica do espaço, né? Que bacana. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Achei, vamos lá, de quantas vídeo-aulas é composto o curso? É o nosso amigo Gilmar aqui. 40 aulas. Quando vocês receberam o mini-curso, a gente diria que era umas 35. 35, já chegou em 40. Vai que aumenta, né? Então, por enquanto é 40, vamos dizer assim, né? Por enquanto são 40 aulas, Gilmar. Fernando Pinheiro, achei este bom por causa da didática do Alexandre. E olha que procurei. É, olha que interessante a história do Alexandre, pessoal. Olha como que as coisas são, né? O Alexandre, ele é aluno do curso de Unreal da arquiteta. O Unreal, podemos dizer que é assim, totalmente, né? Unreal é uma ferramenta de game, né? Só que a gente adaptou um curso para fazer para arquitetura. Então, é que nem o pessoal joga videogame, né? E você pode andar, no... Ao invés de você ficar contemplando, ou seja, se for um vídeo e você só fica assistindo, não, você inteirar essa ferramenta. E o professor Alexandre adquire o curso e também a gente tem um grupo fechado de Unreal. E de repente ele me posta um trabalho. E, caramba, que muito lindo esse trabalho de Unreal. E aí eu comecei a funcionar para saber quem era ele. Quando eu entrei no perfil dele, eu descobri que ele tem uma escola. Só que ele dá aula presencial. E um dos cursos dele era o curso de perspectiva no Unreal. E aí eu falei, caramba, né? Já é o arquiteto, a gente já conhece, né? Tá fácil, né? Aí ele veio aqui no escritório, apresentou para a Luciana, tudo, né? E aí começamos a desenvolver o curso. Então, poxa vida, aí eu acredito que não tem um curso tão completo desse jeito, né? Assim, online, vamos dizer assim, né? Montado assim, não. Montado para online, né? O que o pessoal vê na internet é vídeo, um ou outro vídeo falando um outro assunto, né? Curso completo desse jeito. Mas não que tenha um começo, meio e fim, tudo assim, né? Então, olha como é que é as coisas, né, pessoal? É porque era para ser mesmo, né? Olha só, vamos lá. Claro como água, o Alexandre é 10. Obrigado, obrigado. Olha lá, vamos lá. Tem aula de telhado? Exatamente, explica. Exatamente, não. Na verdade, precisa ter uma aula só de telhado? Não, acho que se você aprende a fazer a perspectiva, e você treinou a textura de telhado lá no começo, você consegue, né, fazer. Tá. Mas aí, você pode passar aqui. Mas se eu sentir a necessidade, eu faço na aula dessa. Estamos bem abertos. Essa é a ideia do curso, né? Juliana Batista, qual tipo de perspectiva é mais fácil de aprender para começar? Olha, difícil, hein? Acho que com um ponto de fuga é mais fácil. Porque você trabalha com umas linhas para o ponto de fuga, e depois as outras linhas são retas. Eu acho que é mais tranquilo. Um ponto de fuga. Porque a gente começa por ela, né? Tá, é a primeira, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acabou? Tá. Olha só, vamos lá. Se vocês tiverem algum problema de som de novo, vocês me dão um toque, tá? A gente vai continuar aqui. Vamos continuar aqui as perguntas, que já apareceu bastante. Tem dificuldade de fazer curvas em perspectiva. Se existe alguma técnica infalível? Jaqueline Miranda. Técnica infalível? Olha, a curva na perspectiva, eu trato ela como se fosse um objeto, igual aquela garrafa que eu mostrei, né? Todo objeto você consegue colocar ele dentro de uma caixa. Então, se você imaginar que aquela curva cabe dentro de um quadrado, um círculo cabe inserido dentro de um quadrado, você a partir daí começa a pensar na curva, né? Tá. Eu acho que eu partiria desse princípio. Mas uma técnica infalível, assim... Acho que a técnica que já usa, se souber fazer bacana, já fica infalível, vamos dizer assim, né? Tá, vamos lá. Cecília, lemos parabéns por fazer o curso. Então, seja bem-vinda, Cecília, tá? E aproveita essa promo de hoje até meia-noite. E Ruhayoli, excelente. Deve ser a resposta que a gente tinha dado, né? Gostei muito porque vi que conseguimos acompanhar. É, essa é a ideia do curso, né? A gente começa... Foi o que eu te falei, eu dou algumas referências para o pessoal fazer junto comigo. Não adianta só eu fazer sozinho que ninguém vai aprender. Exatamente. Cleide Bertaioli. Quanto tempo o Alexandre tem de formação? Alexandre, quem é você, Alexandre? Eu me formei em 2004, Daniel. Tá. Tenho aí 12 anos, né? 12 anos. 12 anos. Como arquiteto aí, pessoal, olha só. Eu já desenhava antes da faculdade, né? Eu comecei a desenhar, meu pai também é arquiteto. Eu comecei a desenhar muito cedo, aprendi a desenhar. Então, na faculdade eu já desenhava, ensinava uns colegas a desenhar. Então, faz tempo que eu desenho. Bacana. Olha só, mais uma da Raquel Vieira. É passado algum tipo de exercício, dica para melhorar a criatividade para a criação de croquis? Ou será apenas vídeo reproduzindo obras? Ou se é passado exercícios fora do desenho dos vídeos? Olha, o croquis a gente acaba copiando aí o que existe, né? Não existe nenhuma... Alguma coisa que eu possa passar para melhorar a criatividade da pessoa. Eu acho que, às vezes, a pessoa tem a sensação de que não tem criatividade, Daniel, porque não sabe desenhar ainda, né? Tem aquela dificuldade de reproduzir o traço. Isso, na verdade, não é que falta criatividade. Não é que falta traduzir o que está aqui na mão. No desenho, na mão. Sim, sim. Eu entendo que é mais isso. Porque não existe aí uma técnica que eu vou te falar assim, ah, para você ser mais criativo. Isso não. Mas para você dominar o desenho, a hora que você começa a dominar o desenho, você começa a passar o que está passando na sua cabeça, você passa para o papel. Então, eu acho que isso, você vai conseguir passar a criatividade que tem dentro, que está com você. É, o curso não é exercer criatividade. Não é uma questão de arquitetura, é uma questão de traduzir as suas ideias para o papel. Isso, exatamente. É, Neide, não é por mês, não, tá? É o curso inteiro mesmo por esse valor, tá? São as 40 aulas por esse valor. Exatamente. Mas esse valor de R$ 2,99 até hoje, meia-noite. Exatamente, tá? Na verdade, a gente tem esse valor hoje, tem um valor promocional no mês e depois o valor normal para o outro mês, tá? Mas fortalecendo aqui, é um curso todo, três anos, não é por mês não, tá? Vamos lá. O curso serve apenas para arquitetura ou design de interiores também? Não, para design de interiores também. Eu falei que eu mostrei aí uma perspectiva, né? De um banheiro, perspectiva interna, né? Vamos pegar ela. Eu acho que tá bom. E também é para interiores, não é só para perspectiva externa não. Você vê que eu desenhei aí um móvel também, né? É, no minicurso foi uma poltrona, né? Não, no minicurso foi a mesa. Não, foi a mesa, perdão. Aí o banheiro aí, ó. A gente vai executar esse banheiro aí no vídeo, né? Esse aqui é um... Esse é com caneta nanquim e papel telado, que fica super legal. Então, pessoal, serve para quem trabalha com interiores, claro. Claro. Até para o mobiliário, né? Sim. Você vê, no minicurso a gente desenhou uma mesa, né? Uma mesa, exatamente. Eu já fiz vários projetos de imóveis que eu usei, eu faço tudo à mão, né? Tá, perfeito. Vamos lá. Continuar aqui a... Manoel, eu sou angolano e vivo em Luana. Oi, Manoel. Como faço para efetuar os pagamentos? Certificado tem algum convênio internacional? Perdão, quem tá fora do Brasil, a gente tem bastante aluno fora do Brasil. Como o portal, a gente pede o CPF, que é tudo muito seguro, quando é de forma do exterior, aí tem que ser por PayPal, tá? Que é o sistema mundial, vamos dizer assim. Então, aí eu peço para você mandar um e-mail para vendas.arquiteta.com.br. Aliás, eu vou até escrever aqui para você já, ó. Vendas.arquiteta.com.br. Porque aí a Gleice que trabalha com a gente, ela vai fazer uma ordem de pagamento, manda. Para você, você efetuando o pagamento, a gente abre no portal com login e senha, tá bom? Então, para quem é fora do Brasil, também tem como fazer o curso, tá? Vanessa Ribeiro, amor, que bom. João Miller aqui disse que acha mais fácil com dois pontos de fuga. Bacana, legal. Vamos ver se tem mais. Algum tipo de correção dos exercícios? Interessante. Olha, eu acho assim, que lá no Facebook, no grupo, a pessoa pode postar e dando para a gente comentar, a gente fala, olha, tá legal. É isso que eu pensei na hora também, né? Ela pode melhorar, eu assim, sabe? O grupo do Facebook é justamente para isso. Exatamente. O grupo do Facebook é o... Só que você colocou lá, você está abrindo para os outros colegas também falarem do trabalho, né? É, mas é interessante, né? Legal, troca de informação. Troca de informações, crítico, o professor está lá e aí você vai pulindo e depois mostra. Dá para a gente criar um mural lá de trabalhos finalizados dos alunos, né? Bastante coisa que a gente pode fazer. Vamos lá. Mais algumas perguntas, pessoal? Estamos aqui à disposição, tá? Deixa eu atualizar os comentários aqui. Tá, por enquanto, está carregando. Mais alguma coisa, assim, que você acha bacana comentar? Quem não foi comentado aqui? Eu estou tentando ver se a gente deixou alguma coisa para trás. Estou tentando lembrar alguma coisa aqui também. Mas eu acredito que não, né? Olha, vamos lá. Fernando Pinheiro disse aqui o seguinte. Uma coisa legal do Alexandre é que ele ensinou a conhecer os materiais. Eu entrei na papelaria e me senti mó ex-specto. O complicado disso é você entrar na papelaria e começar a gastar demais, né? Vai que gosta muito, né? Aí começa, né? Aí a namorada, a esposa vai começar a reclamar, cara. Ai, olha, Roberta Monteiro de Castro pergunta. Não sei se foi dito, mas haverá certificado de horas? Vou explicar como funciona. A certificação, a arquiteta é associada à BED, Associação Brasileira de Ensino à Distância. Como que funciona? Não só para esse curso, mas para qualquer outro curso da arquiteta, você tem que fazer um trabalho bom. Eu falo que a certificação nossa não é festa da uva. Ah, eu comprei o curso. Muita gente faz isso. Não é só porque comprou o curso. Comprei o curso, eu quero o meu certificado. Não, meu, desculpa. Nunca fizemos isso e não vamos fazer. Então é assim. Você vai ter uma certificação? Vai. Você vai fazer um... Provavelmente vai ser assim, Alexandre. Eu acredito. A pessoa vai fazer uma externa ou uma interna. E aí esse desenho tem que estar... Pelo menos 70% tem que estar bom. Se o desenho tiver mais ou menos, aí o professor vai falar. Não, precisa melhorar isso, isso e isso. Refaça. E aí quando ele vê que está ok, aí ele vai falar com o arquiteto e a gente vai emitir o certificado. Então tem o certificado, tá? Só que não é assim, né? Não é comprei o curso e não é o certificado, pessoal. A gente quer realmente que a pessoa... É uma forma de garantir que a pessoa assistiu o curso também, né? Se não, não dá para emitir o certificado, né? Tá? Então, espero ter respondido, Roberto. Vamos lá, pessoal. Estou aqui ainda aguardando mais perguntas. Acho que enquanto a gente aguarda perguntas, eu vou mostrar de novo os seus croquis, os seus desenhos. Enquanto a gente está esperando, eu vou mostrar para quem não tinha visto, tá? Vamos lá. Isso aí foi feito com grafite, né? Deixa um pouquinho mais... Aí, focou. Grafite. É o mesmo. Ah, é o mesmo? Deixa eu ver se ele foca aqui. A gente vai montar essa perspectiva aí no curso, né? Com um ponto de fuga. Vou dar umas referências, a gente monta aí. E depois usa o marcador para ilustrar. Deixa eu passar um para você aqui. Desculpa, as patumas. Esse aí foi um trabalho meu, esse aí não faz parte do curso. Mas com a técnica que a gente vai ensinar, é possível chegar nesse nível de trabalho. Bacana. Esse aqui é o banheiro. Esse é o banheiro, a gente vai desenhar esse banheiro aí. Na aula de interiores, respondendo a pergunta daquele colega lá que perguntou se vai ter interiores. Esse é com três pontos de fuga. Também é super legal. Vou ensinar. Faz parte do curso. Esse aqui é uma ideia de vegetação, né? A vegetação, que não tem só essa aula de vegetação, essa que a gente mostrou. Tem, acho que umas três aulas, umas duas ou três aulas de vegetação. Legal, pessoal. Tá vendo? É bem explicado a vegetação. Figuras humanas é bem explicado, tá? Esse é um exercício do curso. A gente também desenha aí o Mubi, né? E usa a caneta Nankin para fazer a ilustração. Eu gosto bastante do desenho preto e branco também. É o primeiro exercício com caneta Nankin que a gente faz. Só um volume, né? Parece containers empilhados. Esse aqui é o de... Esse também é um exercício que é para você desenhar, aprender a desenhar todos os objetos dentro de caixas, de volumes, né? Também é legal porque você, quando está observando alguma coisa, você pensar primeiro no volume e na caixa, depois você vai polindo o objeto aí até chegar no desenho final. Bacana. Acho que aqui é um corte, né? É um corte, mas é um croquis, né? Em corte, estava imaginando aí um auditório. Então é um croquis que eu colori, também fica legal, né? E aqui acho que é um outro croquis, né? Não, é o mesmo. É o auditório do... Não, vira aqui. É o auditório que eu fiz o corte aí. Ah, tá. Olha só. E aqui é o croquis. E atrás é o croquis do Oscar Niemeyer. Bem, esses são alguns... E o olho de peixe também que eu desenhei agora aí. Ele desenhou agora a ideia da aula com o olho de peixe, obviamente, que aqui ele fez. Agora, né? Só para a pessoa entender como que é a perspectiva olho de peixe aí, que é explicado certinho no curso. Bem, deixa eu ver aqui se o pessoal botou mais dúvidas. Botou não. Inseriu? É... Cecília, Alexandre... Flávia Caroline, Rio das Pedras. Vamos aprender a projetar corretamente a sombra de objeto? Por exemplo, no vídeo da mesa, fui tentar reproduzir e não consegui fazer corretamente a sombra no chão. Então, eu acho que tem três aulas que a gente trata de sombra. A sombra em objetos com vista paralela e a sombra em objetos em perspectiva. Então, eu faço assim, para fazer certinho a perspectiva da sombra. É que na aula do mini curso foi uma... Era o intuito era montar a mesa, não fazer a sombra, né? Lá você entra na loja, lá é o seguinte, você pode... Ou tem opção de boleto, tem opção de transferência, tem opção de cartão de crédito em até cinco vezes sem juros ou até 12 com o valor do cartão. Então, da porcentagem do cartão do operador. Então, até cinco vezes sem juros, tá? Volta lá, que tinha uma dúvida que eu achei interessante. Vamos lá, vamos lá. Alexandre, quanto tempo você ficou férrea na perspectiva? Praticou muito por dia ou você é daquelas pessoas que nasceu com a sensibilidade? Olha, eu pratiquei bastante, cara. Porque faz aí 12 anos só de formado, mais o tempo que eu trabalhava antes. Eu comecei a desenhar e trabalhar com 16 anos com desenho, com arquitetura, né? Certo. Comecei ajudando meu pai lá, fazer os trabalhos. Então, eu comecei a desenhar muito cedo. É prática, é todo dia. Não vou falar que você vai demorar 16 anos pra ficar assim, né? 15, 20 anos. Mas é que se todo dia você praticar, você consegue um desenho bom. Não dá pra estimar quanto tempo. É, porque isso é de cada um, né? Depende, quanto você vai desenhar por dia. Às vezes a pessoa desenha uma vez por semana, aí demora mais mesmo, né? Uma coisa que eu achei interessante isso aí, foi forçando, é aquele... Eu não me lembro o nome dele aqui, mas ele falou que só com as aulas de reforço de traço... Vi também, né? Ele já fez um... Nossa, né? Tipo, como, né? Por causa dos exercícios do curso, né? É, uma pergunta interessante. Não entendi. São 6 horas ou 3 anos de curso? Não. São 6 horas de curso. Não... É um curso que você vai comprar hoje, por exemplo, e ele vai todo pra você. Você vai fazer aí... Você vai ter direito a 6 horas de curso, né? Divididos em 40 aulas. Em 40 aulas. E você vai ter o acesso ao portal, que vocês vão estudar num portal, tá? Então, a pessoa comprou... É que o curso fica liberado no portal 3 anos, né, Daniel? Isso, exatamente. O curso fica liberado pro seu acesso 3 anos, tá? E o valor desses 3 anos, hoje, até a minha noite, é 2,99. Que pode ser dividido em 5 vezes, em juros, ou em 12 com operadora do cartão. Ou seja, é... Estão dando o curso, praticamente. É verdade. Tá de graça. Carlos de Almeida, dá pra começar do zero ou já precisa ter um curso prévio ou já saber desenhar? Eu fiz o curso pensando em quem vai começar do zero. Tá. Então, o curso é pra quem... Tanto pra quem vai começar do zero, pra quem já desenha alguma coisa, por exemplo. E quer ficar mais avançado. Quer melhorar na técnica de perspectiva, né? Perfeito. Flávia Caroline, posso enviar as minhas dúvidas sobre uma questão da prova de habilidades específicas que vou prestar no final do ano? Se você colocar no grupo lá do Facebook, a gente... dá uma olhada. Exatamente. Raquel Vieira, outra dúvida. Esse grupo no Facebook e esses hangouts serão só pra quem comprar agora ou se eu realizar a compra daqui a um mês terei também? Tem também. Tem também, tá? A única diferença até agora e daqui a um mês vai ser o valor, tá? Porque agora tá no valor de lançamento, no outro mês vai ser o valor normal do curso. Mas não importa. Quem adquirir vai fazer parte do grupo do Facebook. Vai saber quando vai ter os hangouts, etc. Tá? Isso, Cleide. Você tem até três anos pra concluir o curso. É exatamente isso, tá? Fernando Pinheiro. Olha, não tem dúvida não. O material apresentado agora é muito bom. A Luciana Paixão também é criteriosa nas parcerias. Confio. Olha, não estão pagando nada pro Fernando aqui. E tá fazendo propaganda? Tá fazendo propaganda aqui. Que bom, né? Bem, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais dúvidas, pessoal. Aproveita que tá uma fiada pra tirar as dúvidas de vocês aqui, tá? Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se tem mais dúvidas. Muita gente comentou, mesmo Alexandre, que depois que fez esse exercício inicial de pulso, né? De traço, nossa, que... Como se tivesse sido... Se acorrentou e falou assim, nossa, né? Teve um comentário de uma pessoa, um e-mail que eu recebi, que a pessoa não desenhava já fazia muito tempo. E aí, ela recebeu o curso e voltou a pensar em desenhar. Foi super legal. E já nessas três aulinhas, né? Só com o exercício de desenho no traço, né? Aquele primeiro exercício do mini curso. Que bacana, meu. Vamos lá. Tô vendo aqui se tem mais dúvidas, tá, pessoal? Existe ângulo certo para sombras? Olha, eu... Se eu fosse responder isso... O que você ia falar? Depende de onde você tá projetando a sua iluminação inicial, né? Sim, porque se você for pensar que a gente tá aqui no Brasil, em São Paulo, existe um ângulo com relação ao horário do Sol, ao mês do ano. Em todo lugar do planeta tem uma... Tem essa particularidade. Tem uma sombra diferente. E você pode posicionar na sua perspectiva da forma que você quiser. Não existe um ângulo específico. Ah, só posso fazer sombra nesse ângulo. Não, de forma nenhuma. Você pode posicionar na perspectiva o ângulo que você quiser. E aí, depois que você... Se você tem outros objetos e o ângulo... E a sombra tá projetando... O que você não vai poder fazer? Fica projetando vários tipos de sombras no mesmo ambiente com uma luz única, né? É por isso que você posiciona num ponto a luz do Sol. A gente comenta isso no exercício, né? Tá, legal. E dali parte todos os raios solares. Então, existe uma regra pra fazer. Mas não existe, assim, um ângulo específico. Ah, precisa ser esse ângulo. Tá. Bacana. Eu costumo escolher o ângulo que fica mais bonito na perspectiva. É, engraçado. Porque é bonito ver a sombra, né? A sombra complementa você, né? Bacana. Vamos lá, pessoal. Então, é isso, João Miller. Sobre as sombras. Vamos... Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais dúvidas. Porque a gente vai estar fechando aqui. Deixa eu ver aqui. Cid, é o seguinte. Esse Hangout, ele tá sendo gravado, né? Então, todo mundo que tá no Hangout vai receber esse vídeo. E aí, eu vou trabalhar melhor esse áudio que não ficou bacana. E aí, vocês vão poder assistir, tá? Então, todo mundo que perder algum pedaço do Hangout, que fica tranquilo que pra quem tá aqui no Hangout, a gente manda o link. E aí, vocês podem ver com tranquilidade, tá? E aí, a gente acerta essa parte do áudio que não ficou bacana. Tá bom, Cid? Então, fique tranquilo que você vai receber o link do vídeo. Certinho, tá bom? Pra quem está fora do Brasil, eu consigo comprar com cartão de crédito? Sim, cartão de crédito internacional. Se você é brasileira, e se você preencher os dados da loja, você tem CPF, você compra. O nosso amigo que é de Luanda, né? De Angola? Angola. Angola, é. Luanda, capitão de Angola. Ele, como não tem CPF, RG brasileiro, então, ele não tem jeito. Ele vai ter que fazer uma ordem, e a gente vai mandar via PayPal pra ele. Mas não importa, aí a gente vai mandar pra ele o login sem, ele estuda lá em Luanda, tá? Gabriela, tá. Renata Marques, você é arquiteto? Você direciona o curso para alguma área? Algum tipo de desenho, tema? Eu, o meu bacharel é design. Ele é arquiteto. Então, vai lá, Alexandre, responde a Renata. Você direciona o curso para alguma área? Não, eu fiz um curso mais voltado, é claro, é voltado para arquitetura, para edifícios arquitetônicos. Exato, por sentidos arquitetônicos. Tanto externa quanto interna. Pelo fato de eu ser arquiteto. Não foquei aí em design de objetos, por exemplo, que é uma outra área possível de desenhar. Que a gente já está namorando essa ideia de fazer um... De móveis, né? De móveis, tá, pessoal? A gente já está... Não é um curso voltado para desenho de automóveis, por exemplo, que já é na parte de desenho de industrial, né? Exatamente. Então, é voltado para arquitetura, para externas e internas. Ótimo. Vamos ver se tem mais dúvidas aqui. Pessoal, está acabando o Hangout, tá? Então, eu gostaria que vocês aproveitassem agora para escrever aqui, para a gente tirar essas dúvidas finais. antes da gente nos despedir de vocês, ok? Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Bacana. Teve bastante perguntas diferentes, né? Esse do João Miller de sombra, achei bacana a pergunta dele. É uma pergunta ali do cara perguntando sobre o horário da sombra. Vê se você consegue achar aí. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Gabriela, você coloca no braço, vamos aprender perspectiva isométrica, cavaleira, área? Não. Eu só falo de perspectiva, a gente chama de perspectiva do arquiteto, que são com dois pontos de fuga, um ponto de fuga. A perspectiva isométrica, a gente usa mais para móveis, tá? E usa... O pessoal que trabalha com hidráulica usa também para fazer banheiro e tal. Não é uma perspectiva muito bonita de apresentação, tá? A perspectiva isométrica, nem a cavaleira. Ela é mais técnica, assim, né? É muito técnica, porque é uma perspectiva que você consegue tirar medidas, tal. Não é uma perspectiva de apresentação. Então, eu não foquei nesse... Perfeito. Nessas perspectivas aí. Aqui, se for no terceiro meio dos dias, você variou. Ela perguntou, aérea? A perspectiva aérea, a gente usa com três pontos de fuga. Tá. Então, eu vou ensinar com três pontos de fuga, eu comento também uma perspectiva aérea. Matthew Healy-Oriens. Você aprendeu a desenhar fazendo o curso também ou você absorveu... Onde você absorveu todo esse conhecimento? Olha, eu desenhava já um pouco, que foi o que eu comentei, né? Que eu já comecei a desenhar com o meu pai, trabalhando. E depois, eu acabei na faculdade fazendo um curso de desenho, que um professor ofereceu lá. Acabei fazendo o curso dele, mas foi um curso de uma semana, mas foi um curso muito legal, porque abriu minha mente para materiais, para os papéis, para técnicas diferentes, né? E aí, eu comecei a estudar, eu mesmo comprando livros, livros de... Alguns livros estrangeiros também, né? Que você acaba olhando, para aprender algumas técnicas, né? Você foi subindo o seu... Eu comecei com aula, lá em 2003, né? 2002, 2003. Mas, de lá para cá, eu não fiz curso, não. Eu fui só aprimorando e criando cursos para o pessoal, né? Bacana. Eu dou aula desde 2007, aí, na área de desenho, né? Desde 2007. É, 2007. Eu comecei dando aula de SketchUp, de Vector, e aí, montei aí um curso de perspectiva à mão livre, né? Que é o curso presencial. E agora, estamos fazendo o curso online. É isso aí. Pessoal, mais um pouquinho e a gente vai sair, a gente vai se despedir, tá? Vou responder aí a última pergunta que deixarem aí, e aí a gente vai... Vai se despedindo, tá? Vou aqui, atualizar. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. 90. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida que vocês têm referente ao curso, referente a desenho, tá? Referente ao que for nesse universo de perspectiva à mão livre, tá? Eu acredito que... Eu acredito que não tem mais. Ganha certificado? Olha lá, Jennifer, né? Pessoal, é o seguinte. Jennifer, não se ganha certificado, tá? Não existe isso com a gente aqui. Como a gente já falou antes, provavelmente você chegou agora. Você vai merecer o certificado, tá? Então, de novo, vai ser mandado um exercício prova que o professor vai fazer, vai gerar um tema. Você vai desenhar, e se ele tiver mais de 70% ok, né? Aí ele vai nos comunicar na arquiteta, e a arquiteta vai emitir a certificação pra você. Tá bom? Então, não é ganha certificado. Certificado a gente conquista, né? É, certificação a gente conquista. Eu acho que é isso. Olha só, pra quem chegou agora, tá? Deixar bem tranquilo vocês. Pra quem chegou agora e a gente já tá terminando, não se preocupa. Toda gravação desse Hangout vai ser enviado o link pra vocês, tá? Então, aí vocês vão poder ver com calma, tá? Mas só lembrando também que a promoção de 299 até hoje é meia-noite. Tá bom? Então, é isso. Vamos nos despedir, Alexandre. Algumas considerações finais suas aí pro pessoal. Pessoal, agradeço aí os comentários, os e-mails que eu recebi. Recebi muito e-mail agradecendo o material, o conteúdo. Então, eu agradeço aí pra todo mundo que mandou e-mail. Eu procuro responder pra todo mundo. Ainda não respondi nos últimos e-mails aí. Mas eu procuro responder pra todo mundo. Mesmo que não seja dúvida. E obrigado. Eu espero que vocês, comprando o curso, gostem aí do material. A gente tá preparando o curso aí com muito cuidado, com dedicação, pra ficar um conteúdo completo, pra você poder estudar junto aí comigo, né? A minha ideia é passar todo o meu conhecimento pra você, pra você poder praticar aí na arquitetura, tá? É isso aí. E eu também fico aqui agradecido pelo pessoal que passou por aqui. Por gente de visualização. Então, respondi ela aqui. Respondi ela já aqui, porque agora a gente já fechou as perguntas, tá? Agradeço vocês estarem aqui com a gente, tá? Muito obrigado aí. Espero que a gente tenha sido o mais prestativo possível pra tirar as dúvidas e apresentar o curso, tá bom? É isso então, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Até uma próxima aí. Falou. Tchau. Tchau.